O Corinthians tentava trocar passes, morde na marcação do Atlético Goianiense, vem pro contra-golpe, esse é Ayrton, carrega na meia-direita, passa pelo Fábio Santos, dá bola no Churim, Churim bate, cruzado! Na tela, 1x1, Adrião Martínez faz pro Coritiba, vem o Atlético Goianiense, Marlon Freitas tá pedindo, a bola passa na boca do gol, esse é Churim, domina, de costas pro gol, cavou na área, gol! Impedimento, vamos pro jogo, segue 0x0, Mantuan recua, ele não tem muito a manha de marcador, tá quebrando um galho, Jorginho levantou a cabeça, deu pro Jefferson, cruzamento de primeira, o toque de cabeça do Ayrton, vem fácil! Bola pro Churim, atenção, levantou a cabeça, pode cruzar, de volta, baralhas, Cássio! Ele penteia, cruza, segunda trave, Jefferson tira, Rato na segunda bola, na sobra, é com o Duqueiroz, o rebote do Corinthians, Du, linda jogada, boa jogada, propitou, cruzou pra trás, Mantuan! GOOOOOOOL! Corinthians que volta a ponta do campeonato, Mantuan, abre o placar quando o time sofre em campo... Toda a genialidade dele tá sendo um problema pra ser escalado, porque contra o América ele ficou praticamente de ponta esquerda, não pegou na bola. Saída errada do Atlético Goianiense, Juliano roubou, deu pro Watson, Watson deu no gol! A bola tá com o Fábio Santos, recuperação do Corinthians, Piton, sai jogando na moral, Renato Augusto contra dois jogadores na dividida, perdeu, melhor pro Baralhas, Cássio! Pode inverter, Duqueiroz tá livre de marcação, a bola é pra ele, Renato Augusto acompanha pelo meio, Mantuan vai fazer a ultrapassagem nas costas, segura Duqueiroz, tá na linha de fundo, bateu cruzado! GOOOOOOOL! Pra fora! Mas, deixa eu ver esse ataque... Renato pro Roger, Roger, limpou, saiu o goleiro, defendeu o Ronaldo, a sobra, Renato Augusto tocou pra trás, Juliano, passa direito e vai embora! Daqui a pouquinho sobem as placas, Renato Augusto, falta pro Corinthians, levantou, atenção, toque do bambu pra fora! Sobre o gol com o Premier, dá jogo! Às sete da noite, Bragantino e Inter, rodada que acaba com Botafogo e Goiás na segunda, levantamento do Jorginho, Cássio ficou, passa na boca do gol! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri